Aí eu virei pros cinco carros assim, mas precisa de ser um rô de homem, pra levar uma mulher de um metro e meio, desarmada. Meu Deus do céu, é, há tempo, Marcelo já me apontou o vento de Vitória lá, dois minutos, é o vento de Vitória, a nossa arma é a palavra, não é a Líria, a Tavosa? É, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uns dois minutos, pra ela tentar tomar mais alguma coisa? A representante da biblioteca, eu trouxe de uma outra aluna, é de uma outra aluna, é de outra aluna, você vai declamar, então vamos fazer. É, e espero que ela esteja ouvindo, né? Ela tem que terminar, ouvindo talvez não, mas assistindo pela internet, por certeza. O nome dela é Vitória Alessandra, da turma 1003, é da minha mesma turma. O título é Pessoas Vêm e Vão. Existem pessoas que passam por nossas vidas, com um objetivo específico, às vezes por coincidência ou destino. Elas passam deixando marcas e cicatrizes, que não se curam por completo, deixam um gostinho de quero mais, mais risos, mais paz, mais momentos. Principalmente, tem pessoas que vêm e vão, e algumas aparecem em nossas vidas, apenas para representarem quem são sempre, que são para sempre. Obrigada. Obrigada.